Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. A Caixa Econômica Federal abriu linha de crédito para financiar lotes urbanizados. Segundo o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, a linha de financiamento deve atingir R$ 1,5 bilhão somente neste ano. Dando um cenário muito rapidamente sobre o que é essa linha de financiamento, ela, como disse, é destinada ao setor empresarial. Segunda parte, R$ 1,5 bilhão a Caixa está disponibilizando para esse ano nós já alavancarmos esse setor. Muitos até podem buscar, aqueles que já têm loteamento em produção, podem buscar essa alternativa já junto à Caixa Econômica. Nós vamos fazer somente em área urbana. E também a nossa proposta é que nós financiemos 70% do custo limitado a 50% do VGV. Esse é o grande objetivo. Durante o lançamento do Produlote, produção de lotes urbanizados, o presidente Michel Temer anunciou para os trabalhadores a nova remuneração para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. De acordo com o presidente, cerca de R$ 7 bilhões vão ser depositados nas contas do FGTS dos trabalhadores. Nós modificamos a forma de remuneração dos valores do fundo de garantia. Então, ele tem lá um acréscimo de R$ 7 bilhões, não é isso? R$ 7 bilhões, não é isso? É isso mesmo. R$ 7 bilhões. E quinta-feira, você não pronuncia. Ah, não. Então, eu pré-anunciei aqui. É, viu, Flávio? É uma homenagem ao Secov. Mas faz de conta que nem ouviu, ninguém conta para a imprensa, que na quinta-feira nós vamos anunciar R$ 7 bilhões do Fundo de Garantia para os trabalhadores brasileiros, fruto de uma nova remuneração para o Fundo de Garantia, não é verdade? E depois dizem que nós não nos preocupamos com o social. Ainda sobre a remuneração do FGTS, o aumento anunciado pelo presidente foi possível com a assinatura da medida provisória, a mesma medida que liberou o saque das contas inativas do FGTS. Esse texto também aumentou a remuneração das contas individuais do fundo, prevendo a distribuição de 50% do resultado obtido no ano anterior. Como em 2016 o resultado com o FGTS ficou em R$ 14 bilhões, agora a metade desse recurso vai ser repassada para a conta dos trabalhadores. Os rendimentos do FGTS existem porque o governo utiliza o dinheiro depositado para financiar programas de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. E outra mudança prevista pela medida provisória é o aumento da remuneração do FGTS, que passa dos atuais 3,7% ao ano para 5,5% ao ano. O presidente lembrou ainda os avanços conquistados pela economia brasileira e comentou a redução do risco país. Hoje, na FENABRAVE, eu recebi as informações, a produção de veículos automotivos cresceu enormemente, a exportação cresceu mais de 40, 42% dos veículos automotivos. O nosso risco Brasil, eu recebi esse dado ontem, que estava perto de 500 pontos negativos, hoje está em 195 pontos negativos. Quer dizer, apesar das ideias de que o Brasil vai mal, etc., lá fora as pessoas vão analisar 195 pontos negativos. Logo, nós poderemos atingir o nosso grau de investimento que havíamos perdido no passado. Nós temos dados de emprego ainda modestos, mas, depois de muito tempo, nos três últimos meses, somente dados positivos de emprego no Brasil. E, segundo a área econômica me relata, menciona, enfatiza até, a partir de setembro vai crescer muito o combate ao desemprego. Portanto, nós chegaremos em 2018 com um otimismo ainda maior. O risco país, citado aí pelo presidente Michel Temer, é considerado uma espécie de seguro contra o risco de calote por parte de um país. O índice relacionado ao Brasil caiu hoje ao menor nível desde maio de 2013. O resultado reflete um maior otimismo dos investidores com a economia brasileira. Mandar um sinal de alerta contra a seca. Esse é o trabalho do Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios, o PREV-Fogo, que usa informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para intensificar a fiscalização das áreas florestais e diminuir o índice de áreas destruídas no país. Bastou apenas uma hora para esta área no Distrito Federal ficar assim, destruída. Com o período de estiagem, o Cerrado sofre com as queimadas. O calor e a baixa umidade e muitas folhas secas aumentam o risco de incêndios. Em 2016, de janeiro a agosto, foram registrados mais de 53 mil focos de queimadas e incêndios florestais em todo o território brasileiro. O número representou aumento de 65% em relação a 2015. Em 2017, para evitar mais estragos por causa da seca prolongada, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios, o PREV-Fogo, já acendeu o sinal de alerta desde maio. Se preparou para atuar em todo o país com a contratação de mais 900 brigadistas. A meta é intensificar a fiscalização e tentar baixar o índice de áreas destruídas no país. Nós fazemos um acompanhamento diário da situação de incêndios florestais no país para ver se existe um novo grande foco de incêndio significativo, se existem novos focos de incêndio dentro das áreas de atribuição nossa e também através de outros produtos que o INPE gera, o cálculo da área queimada dentro das nossas áreas de atribuição. O sistema atualiza os dados processando por dia cerca de 250 imagens da floresta brasileira. Depois, reúne as informações em um relatório diário automático. Tabelas, gráficos, imagens, relatórios. O PREV-Fogo faz o uso inteligente das informações coletadas pelo INPE para trabalhos de combate aos incêndios. Com base nesses dados, nós fazemos o planejamento de onde nós vamos colocar as brigadas que serão contratadas durante cinco meses. Fazemos o nosso planejamento de estratégias, tanto de prevenção quanto de combate a incêndios florestais. Começam hoje as inscrições para o programa Bolsa Atleta. O prazo vai até o dia 22 deste mês. A seleção dos atletas terá como base os resultados esportivos de 2016 nas modalidades que compõem o programa dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. O valor das bolsas varia de R$ 370 a R$ 3.100. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site do Ministério do Esporte. E já está no ar o site da Rede Nacional de Rádio, um novo produto da empresa Brasil de Comunicação. Nele você encontra as matérias completas de programas como a Voz do Brasil e outros conteúdos produzidos pelos órgãos como o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. A rede fornece conteúdo gratuito para emissoras de rádio de todo o país. Basta baixar as matérias e esportes de rádio. O foco da programação é a prestação de serviços ao cidadão e a divulgação das ações do governo federal. Para conhecer, basta acessar www.redenacionalderradio.gov.br O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto